Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon de RPG e voltando com mais um Tio Nitro vídeo com algumas dicas para quem mestra RPG e joga e está afim de jogar RPG e tal. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação na mesa de jogo. Recebi uns e-mails de pessoal assim tendo problema na mesa de jogo, né? E é muito comum, ao longo da minha vida, jogando RPG, mestrando RPG, eu já tive problemas na mesa de jogo, problemas que o foco deles era a falta de comunicação dentro da mesa de jogo. Então, por exemplo, um jogador se sente mais favorecido do que outro pelo mestre, ou um jogador está insatisfeito do jeito que a aventura está indo, então ele já começa meio a sabotar a aventura, sabotar a sessão de jogo, outro jogador, ele pode estar achando que existe algum jogador preferido, que o mestre está protegendo alguém, ou está pegando no pé de outra pessoa, ou então até mesmo o mestre vê que tem dois ou três jogadores pegando no pé de um jogador e criticando e falando mal das atitudes, das decisões tiradas. Então são coisas que acontecem, porque o RPG é uma atividade social, né? Como toda atividade social, existe um contrato social, ou seja, existe um acordo entre aquelas pessoas que estão ali. Esse acordo social, esse contrato social que existe, ele não é nem falado, mas por exemplo, a gente sabe quem que vai levar a Coca-Cola, quem que vai levar os salgadinhos, quem que vai organizar a sala, como é que é, que vai ser o jogo, aonde, o que pode falar no jogo, o que não pode falar, qual é que é a atitude de todo mundo. A gente vai aprendendo essas coisas, mas muitas vezes elas não são muito explícitas, né? Então, como o RPG é uma atividade social, tudo aquilo que ajuda na sua convivência com os demais vai ajudar no RPG. Então, uma das coisas que eu acho importantes, quando existe esse tipo de problema, por exemplo, um jogador fala assim, ah, o mestre está pegando no meu pé e tal, e não fala, e fica irritado, e começa a jogar, a vacalhar com o jogo, é a comunicação. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo sempre perguntar para os meus jogadores o que eles estão achando do jogo. Quando tem algum problema, eu gosto de reunir os jogadores, antes do jogo, ou fora do momento do jogo, para conversar sobre o que está acontecendo. Olha, estou notando isso, estou notando aquilo, está acontecendo o jogo, tem algum problema, vocês estão gostando do cenário, estão gostando do meu sistema de regras, está chato, está legal, né? A outra coisa importante para os mestres é desenvolver a observação, perceber, na mesa do jogo, se está tendo rivalidade, se está tendo problemas, se está tendo conflitos, tentar identificar esses conflitos. Eu acredito muito no papel do mestre como um conciliador, ele é o facilitador ali da diversão, e ele também tem e deve agir como um conciliador de diferenças que existem entre os jogadores. E se um jogador vir, for conversar com você, falar, ah, não estou gostando disso, de aquilo, você pode ficar tranquilo, está todo mundo querendo se ajudar, né? Pega o ego, a vaidade própria, diminui um pouco, escuta a crítica, pensa, faz uma autocrítica, terminou uma sessão, uma sessão que foi ótima, o que deu certo? Uma sessão que foi ruim, o que deu errado? E abrir o jogo, conversar, deixar em aberto, não deixa coisas acumularem, tá? Muitos grupos de RPG acabam, porque não se resolvem alguns problemas. Eu mesmo estava, no início do ano passado, estava com uma campanha de Dark Sun, que eu estava vendo o rosto dos jogadores que eles não estavam gostando, aí eu parei, cortei ela no meio, a gente começou numa outra e foi tudo jóia, né? Então, ter esse feedback, ter essa comunicação é muito importante, ok? Então, vamos ficar aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês virem aqui, visitar aqui no meu canal, apertar like, tudo, subscribe, né? E tudo, e tem vários outros vídeos. E vamos continuar jogando RPG, que RPG é bom demais. Visita lá o nosso blog no Nitro Dungeon, né? Que o endereço está aqui embaixo, ok? Um abraço e vamos jogar RPG!